E aí pessoal, tá aqui a salsicha já picada e agora a gente vai aplicar o fipronil aqui, ó. Vendo um potinho aí? E com a luva, tá? A gente vai mexer bem aqui pra pegar o produto. Na salsicha toda, tá? E depois a gente vai encher as garrafas. Acho que já tá no tipo já aqui. Aí antes de colocar, a gente aplica mais um pouquinho. Pra não falhar mesmo. Tô fazendo longe do apiário, tá? E é isso aí. Tá aí pessoal, já instalei aqui, ó. E mal coloquei. Já tá vindo aqui, aí, ó. Já tá enchendo já de formiga, ó. Então já tão subindo. Salsicha tá lá com o fipronil. E tá bem do lado aqui da minha astrapeia que eu plantei aqui. Vamos ver se... E pro vento não... Ela tá inclinada, tá? Aqui na imagem não dá pra ver direito. E vou colocar ainda essa... Esse pedaço de ninho aqui, velho. Pra segurar por causa do vento. E não vai ter perigo de levar embora. Pessoal, aqui, ó. Tá com o núcleo abandonado, tá? Então não coloquem próximo das colmeias, não. Tá? Coloquei aqui pra ficar bem preso. E a gente tem que fazer também alguns buracos, ó. Se não, dificulta a entrada delas só pela boca ali, ó. Tá? Aí, ó. A gente faz vários buracos. Elas conseguem encontrar com mais facilidade lá a salsicha. Beleza?